No estado de São Paulo, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever a partir do dia 6 de abril de 2023 até o dia 8 de maio deste mesmo ano. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Acesse nosso site www.mesmerism.info